Aplausos Vão dizer que a lua eu fiz pra você Então, eu serei amor O sereno e o luar será você A ardente de paixão Que mora no meu coração Eu serei amor O sereno e o luar será você A ardente de paixão Que raia no meu coração Se o azul do céu escurecer E a alegria da terra falecer Não importa Querido, viverei do nosso amor Se tu és o sonho dos dias meus Se os meus beijos pra sempre foram teus Não importa Não importa, querido O amor por das dores Desta vida Eu amanheço pensando em ti Eu anoiteço pensando em ti Eu não te esqueço É dia e noite pensando em ti Eu vejo a vida Nos livros que eu tento ler Nos livros que eu tento ler Por que queimar Por que queimar minha fogueira E destruir a companheira Por que sangrar o meu amor assim Não persistirá Não persistirá A vida inteira Para roubar meu coração Cada vez é a primeira Do teu também serás ladrão Deixa eu cantar Deixa eu cantar Aquela velha história O amor Deixa eu penar A liberdade está também na dor Eu vivo Eu vivo a vida a vida inteira A descobrir o que é o amor Levo em pulsar do sol A me queimar Não penso ter a vida inteira Para guiar meu pobre coração Sei que a vida é passageira Mas o amor que eu tenho não Quero ofertar Quero ofertar A minha outra face A dor Deixa eu sonhar Quanto a outra face Amor A free Amor 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 Obrigado.